Glória a Deus Está a Ruth lá atrás, que Deus abençoe Me receberam aqui em 2013 Minha vida nunca mais foi a mesma Amém, meus irmãos? Então há uma gratidão no meu coração A essa instituição, a todos que são envolvidos Com essa instituição Tantos amigos, pastores que eu vejo aqui hoje Que Deus abençoe vocês O Cláudio, o Pastor Emanuel Todos os irmãos Os irmãos que me acompanham de Sapiranga O Kelvin, a Rayane, o Bruno, o Dudu Que Deus possa abençar Eu tenho muitos amigos aqui hoje Eu fico muito feliz de ver Esse espaço de adoração aqui cheio Porque só quem passou aqui sabe A importância que há É de receber um visitante aqui De poder compartilhar um momento espiritual como esse Então só o fato de você estar aqui dentro hoje Você já está colaborando com a recuperação Dos nossos irmãos aqui Amém, meus irmãos? Então uma palavra de gratidão a todos E quantos precisam de uma palavra de Deus aqui hoje? Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Eu estou com a garganta meio Antes o Fabrício Meio agravada Mas eu tenho uma palavra de Deus Para os irmãos aqui Números capítulo 14 Nós vamos ler a partir do versículo de número 6 É muito bom ver o Pastor Alexandre Também Acho que a Raquel está aí Também as crianças Que Deus abençoe É um grande parceiro nosso Números 14 Números 14 Versículo de número 6 Assentado mesmo como você está Gostaria que você prestasse atenção nessa palavra E Josué E Josué filho de Num E Caleb filho de Jefoné Dos que espiaram a terra Rasgaram as suas vestes E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel Dizendo A terra pelo meio do qual Passamos a espiar É terra muito Boa Aleluia Se o Senhor se agradar de nós Então ele nos porá nessa terra E não o ladará A terra que emana leite e mel Aleluia Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor E não temais o povo dessa terra Porquanto são eles o nosso pão E retirou-se o cuidado deles E o seu amparo E o Senhor é conosco Não temais Amém meus irmãos Repita após mim A terra A terra É muito É muito É muito É muito Boa Boa Amém? Preste atenção Olhe pra cá Olhe pra mim Dedique a sua atenção Quero trazer uma mensagem bem rápida aqui pros irmãos A gente precisa Analisar algumas coisas aqui nesse texto Principalmente o contexto em que a história está acontecendo Pra entender o que Deus está querendo Colocar o nosso coração aqui essa noite É o povo de Deus Ele acabou de sair de um cativeiro Acabou de sair de um ambiente onde eles apenas serviam como chacota Eles só apenas serviam como escravos E é interessante que Deus vai lá e tira esse povo daquele ambiente E coloca o povo a caminho E quando ele coloca o povo a caminho Ele estabelece uma espécie de uma ponte nesse caminho E a ponte que ele estabelece Ela é tão maravilhosa Que Deus vai dizer que a ponte que ele tem é uma promessa Então entenda isso no seu coração Todas as vezes que Deus promove algumas mudanças Ele promove uma ponte pra sua vida Glória a Deus E essa ponte se chama promessa de Deus Então ele tira o povo de um ambiente de escravidão E ele estabelece uma ponte Pode deixar como estava Aí ele estabelece essa ponte E no meio dessa ponte ele diz Eu estou dando uma promessa pra vocês E quando ele faz isso Ele vai dizer que essa promessa Que ele está dando pra esse povo É uma terra que emana leite Aleluia! Glória! Então entenda uma coisa Muito antes do povo estar na terra Deus já preparou a terra pro povo estar Glória! Só que o povo está a caminho da terra Ele está a caminho da promessa Talvez tem gente que veio aqui dizendo assim Dilso, mas por que que muita coisa ainda não aconteceu? Você está apenas no caminho Deus já preparou o que tem preparado pra você Então ele estabeleceu um caminho Esse é um caminho de promessa Só que a gente precisa entender uma coisa Que o povo ficou muito tempo no Egito E nesse muito tempo a mentalidade do povo foi cauterizada Os costumes do povo foram denegridos Foram desajustados Então Deus não podia simplesmente pegar o povo do ambiente de escravidão E jogar eles dentro daquilo que Deus tinha estabelecido Porque Deus correria um risco muito grande Do povo sair de um lugar de perigo Entrar pra um lugar de bênção Mas com a cabeça que ainda está num lugar de perigo Meu Deus! Então Deus precisava preparar esse povo Deus precisava ajustar a mente, o coração desse povo Pra eles poderem ocupar o lugar que ele tinha preparado pra esse povo E Deus é assim Ele não vai nos colocar num ambiente Do qual nós não estamos preparados Ele não vai nos jogar pra um ambiente de bênção Porque corre o risco da gente estar vivendo a bênção E achar que está vivendo como escravo Então todas as vezes que Deus estabelece um terreno de bênção pra você Primeiro ele vai te preparar no caminho Quem está entendendo a palavra aqui hoje Primeiro ele vai te preparar, vai te ajustar Pra você estar no território de abenção Com a cabeça erguida, aproveitando tudo aquilo que Deus tem pra você Eu sei que tem gente que veio aqui de bate-prova Eu sei que tem gente que veio aqui de bate-vento Mas Deus preparou esse feriado pra te trazer aqui E dizer que você está sendo preparado Pra maior bênção da tua vida Quem pode glorificar a Deus? Então ele tem que empurrar o povo pra um ambiente de bênção E tem muita gente que eles vivem mudanças Deus já abençoou eles Só que eles não se prepararam E eu canso de ver pessoas que interpretaram mal a vida Que não foram preparados pra viver o que estão vivendo Que não conseguiram discernir aquilo que Deus estava produzindo Eu canso de ver pessoas reclamarem de uma vida Que de fato não há nenhum motivo pra reclamação É porque elas interpretaram mal as coisas Então a gente precisa ter esse entendimento E se teve uma coisa que Jesus sempre teve muita preocupação É nos trazer entendimento das coisas Pra gente poder interpretar a vida de fato como ela é Porque às vezes a gente usa uma lente E às vezes a lente que a gente usa é a lente do sofrimento Daí a gente, pra todo lugar que a gente olha, a gente vê sofrimento Ou às vezes a gente usa uma outra lente Que é a lente da lamúria Então a gente enxerga a lamúria em tudo que é coisa Só que às vezes a gente precisa desembaçar E entender que a gente pode até estar vivendo um tempo de sofrimento Mas tem coisa boa acontecendo junto com esse sofrimento Então a gente precisa aprender a interpretar a vida Tem pessoas que tem casa, que tem carro, que tem tudo que precisam Tem saúde, tem uma série de coisas Tem a vida garantida, tem um monte de coisa Conseguiram conquistar na força do braço, na força do trabalho Só que elas olham pro que elas tem e não conseguem interpretar E só vê problemas, só vê dificuldade Eu também conheço uma outra classe de gente Que é talvez até doente Talvez tá longe de muita coisa Talvez até não tem o dinheiro que imagina Mas consegue olhar pra vida e arrancar dela o que ela tem de melhor Deus te trouxe aqui essa noite Pra você olhar pra tua vida e dizer Eu vou arrancar tudo o que tem de melhor nela Quem tá comigo nessa palavra Então é uma questão de interpretação Então Deus precisava ajustar no povo Não somente a questão do preparo De preparar eles praquilo que ele tinha Mas ele também precisava ajustar a interpretação desse povo Porque talvez corria o risco deles estar lá Vivendo o maior tempo da vida deles E achar que tão vivendo como fracassado E quer ver desafio como é muito fácil a gente cair nesse engano Eu já vi pessoa entrar aqui morando 10, 15 anos na rua Entrou aqui o primeiro dia e já reclamou da comida Mas nunca comeu há 10 anos atrás Entra aqui e tem dificuldade com uma série de coisas Ou seja, não interpretou direito as coisas Mas nessa noite eu creio que Deus vai derramar sobre nós Entendimento pra gente arrancar e aproveitar aquilo que Deus está fazendo Talvez você está dizendo assim, eu estou vivendo uma prova Aí Deus está dizendo que nada Desembaça essa lente Você está vivendo o maior processo da tua vida A gente precisa ter esse entendimento Então o caminho que o povo está é um caminho de promessa Só que Deus precisa no meio desse caminho Preparar o entendimento do povo A mentalidade do povo E precisa preparar a interpretação do povo Porque Deus quer colocar o povo no território da promessa Está entendendo? Deus tem prazer em nos abençoar Às vezes existem pessoas que dizem assim Gilson, a vontade de Deus pra mim é sofrer Não A Bíblia diz que os planos dele são planos de paz Levanta tua mão, deixa eu liberar uma palavra Fecha os teus olhos Talvez o que você vive são períodos de sofrimento São períodos de luta Mas o meu Deus tem prazer em te abençoar O meu Deus tem planos que são planos de paz O meu Deus tem planos que são planos de uma vida abundante Se você está aqui nessa noite Deus está ajustando o entendimento da tua vida Ele quer mesmo é te abençoar Ele quer te mesmo é te direcionar Pro território que ele tem preparado Tem que ler nessa palavra aqui Aleluia Deus quer colocar o povo no território da bênção Só que ele precisa preparar esse povo Ele precisa ajustar esse povo Aí Deus tem uma direção muito maravilhosa É porque ele escolhe alguns do meio daquele povo Separa dentre eles doze E ele diz assim Vocês vão entrar dentro daquilo que eu tenho pra vocês Vocês vão entrar dentro da terra prometida E Moisés dá algumas recomendações Ele vai dizer assim Vocês prestem atenção Vocês discernam Vocês olhem Vocês observem Tudo que tem nessa terra E depois de um período Vocês vão voltar aqui E vão contar pro povo Pro povo todo ir pra dentro dessa terra Então Ele dá ordens que são precisas No sentido deles entenderem o que está acontecendo Eles prestarem atenção na terra Que de fato Deus estava dando pra eles E Deus introduz Esses que são chamados de espias Quem está entendendo a palavra Diga bem Então Deus introduz esses espias Dentro dessa terra prometida Com essas recomendações Olha, vocês olhem Vocês prestem atenção Vocês discernam Vocês procurem ser aguçados Na observação E lá vão os espias Pra dentro dessa terra Cada um com a sua interpretação Cada um com a sua maneira De enxergar as coisas E é tão interessante Que quando A gente começa A tomar conta do texto E o texto começa A revelar algumas coisas Pra gente A Bíblia vai dizer Que eles começam A relatar O que tem de bom Nessa terra Só que o relato Do que tem de bom É muito pequeno O povo até diz assim Eles até relatam Dizendo assim Não Lá existem Cachos de uva Que precisam ser carregados Em duas Três pessoas Então eles começam Relatando o que tem de bom Só que A impressão que eu tenho É que de uma hora Parece que um vento Vai mudar a direção Daquilo que eles estão observando Porque eles começam A enxergar Os gigantes Eles começam A ver nos montes As dificuldades Que eles tinham Eles começam A olhar pra cá E ver a dificuldade Que tem aqui E a Bíblia diz ainda Que eles vão nomeando São jebuseus São filhos de não sei o que O que São pessoas que olham Tanto pra dificuldade Que eles já sabem Até o nome O tamanho A precisão Então eles estão ali Observando Só que Ou seja Eles olham pouco Pro que tem de bom No lugar Eles acabam apenas Olhando as dificuldades Os gigantes Aquilo que está impedindo Aquilo que há de terrível Naquele lugar E aqui a gente Corre um risco Muito grande Da gente Às vezes Estar olhando Pra nossa vida Olhando Pro cenário Que nós estamos envolvidos E não conseguir enxergar O que de bom Deus está produzindo Enxergar apenas as dificuldades O tamanho do gigante O que os gigantes falam O que eles fazem Mas dessa noite Eu não estou nem aí Com as dificuldades Se Deus está dizendo Que a terra é boa É porque ela é boa Que quer nessa palavra Mas eles não E dez deles Eles estão olhando Só pra dificuldade Eles estão olhando Só pra dificuldade Eles estão olhando Só pro que tem de pior Talvez Deus te trouxe aqui E você me diz assim Dilso Mas a minha família Tem isso Tem um parente Que está na droga Tem outro que está nisso Tem outro que está naquilo Eu acabei de quebrar Financeiramente Mas Deus está dizendo Eu vou te dar óculos Diferente Pra você começar a enxergar Que ainda tem muita coisa boa Só que eles estão vendo Só dificuldade Eles estão vendo só problema E não é apenas uma olhada Não, eles vão dizendo Isso é Jebuzeu Isso é não sei o que Eles vão dando nome Para as dificuldades E as vezes você interroga alguém Ô fulano Como é que você está Eu tomava dez, quinze anos Eu já vivo isso, isso e isso Eu estou sofrendo disso Então as pessoas parecem Que elas tem uma mania De decorar tudo Que elas estão sofrendo Mas nessa noite Vai haver uma amnésia De tudo isso E Deus vai produzir Algo novo pra nós E dez deles Eles ficam só nessa aí E a mente deles Fica cauterizada O olhar fica engessado Pra aquilo que Deus Tinha de bom na terra Eles não estão conseguindo Ver nada Eles estão vendo só O que há de pior na terra Só que dois deles Conseguiram olhar Por um outro ponto de vista Conseguiram estabelecer Um novo plano de visão E nessa noite É isso que o Espírito Quer fazer aqui Deus quer fazer com que você Comece a enxergar a sua vida De uma outra maneira Deus quer fazer com que você Comece a enxergar Algumas dificuldades tuas Por um outro prisma De dizer Esse ano está difícil Mas eu ainda vou viver O melhor ano da minha vida Esse mês está difícil Tantas dificuldades Mas eu não estou nem aí Eu estou começando a enxergar A mão de um Deus Todo-Poderoso Colocando a mão Em crises que eu estou vivendo E me direcionando Para o ambiente Que ele tem para mim Oh glória Glória E aqui é tão interessante Essa relação Do fato de que Sempre tem alguém Querendo ouvir Uma opinião da gente Sempre tem alguém Querendo ouvir Algum olhar Qual é a nossa interpretação Eu sei que você está aqui hoje Aleluia Mas talvez ao chegar em casa Pessoas que vieram visitar aqui O teu filho vai lá No teu sembrante Para ver se mudou Alguma coisa Oh tia Eu estou sentindo Uma graça de Deus Aqui nessa casa Eu sei que tem gente Que veio aqui Debaixo de muito choro Mas o Espírito Santo Vai derramar um sorriso E você volta para casa Vai ter familiar teu E vai dizer O que aconteceu Aí você vai dizer Não Deus me visitou Com uma nova visão Deus me visitou O que aconteceu Então tem essa relação Por mais que você ache que não Talvez não é nem você falar E relatar o que está acontecendo Mas sempre tem alguém Olhando para você E tem gente que aprende Com o teu choro Que aprende com as suas crises Que aprende com os seus problemas Que aprende com a tua doença Que aprende com as tuas quedas E eles vão ver Essa reação poderosa Que você vai ter aqui hoje E vão dizer Agora nós acreditamos Que essa terra é boa Tem essa relação Tem essa relação De alguém que viveu alguma coisa Que observou E tem alguém que precisa ver O que aconteceu E quando eles voltam A Bíblia diz que A congregação O povo de Deus É reunido E eles estão lá Atentos Para ver O que aconteceu Quais foram as verdades Que tem nessa terra E geralmente Quem não tem uma boa visão Ajustada da vida Passa na frente Fala mais alto Se queixa mais Então esse grupo Esses dez Eles vão começar A terra até é boa O problema é que tem Jebuzeu O problema é que tem isso O problema é que tem aquilo O problema é que tem aquele outro O problema é que tem aquele outro O problema é isso O problema é aquilo E o povo vai murchando Não sei se você já conviveu Com gente assim Ou se você convive Agora se você convive Corta fora logo Porque você pode estar Desanimando Daquilo que Deus Está estabelecendo Na tua vida Só por dar ouvido Para pessoas erradas Eu sei que você está aqui hoje E tem um monte de maninho Estragando teu tratamento Está na hora de dizer Fica quieto Rapaz Deixa eu viver A promessa que Deus tem para mim Está na hora da gente Começar a cortar Alguns relatos Está na hora da gente Cortar algumas palavras Chega de andar com gente desanimada Começa a quebrar com esse vínculo Porque o que Deus tem para você Vai depender de você acreditar Glória a Deus Enquanto eles vão falando Enquanto eles vão falando O povo vai murchando Vai murchando Porque deu ouvido Para a pessoa errada É Deus está me dizendo aqui hoje Que tem gente com muito projeto parado Com promessa parada Porque você deu ouvido A pessoas erradas Mas nessa noite O Espírito remove essas palavras Levanta tua cabeça Para você poder viver Aquilo que Deus estabeleceu Para você Quem crê nessa palavra Levanta a mão direita Levanta Levanta porque eu vou liberar De novo essa palavra A partir de hoje Você sai daqui Num processo seletivo De quem vai falar No teu ouvido Você não vai dar ouvido Mais para qualquer um Não vai dar ouvido Mais para gente desanimada Gente inconformada Só porque eles sofreram Eles acham que você tem que sofrer também Só porque eles perderam Eles acham Que você tem que perder também Deus estabeleceu Um território para você Mas você precisa acreditar Naquilo Então eles vão falando E o povo vai murchando Vai todo mundo murchando Vai desanimando Vai desistindo E sabe o que é pior? Eles cogitam a possibilidade De voltar para trás Tudo porque deram ouvido A pessoas erradas Mas eu recebo a autoridade de Deus Para falar para alguém aqui Você não voltará para trás Você não voltará para trás Você não voltará para trás Eu creio Você não voltará Só que o povo está aqui Está achando melhor Voltar E a Bíblia diz que no meio Desse relato Dois desses José e Caleb Eles vêm com uma outra visão E quando eles escutam aqui Quando eles escutam Aquele relato Daqueles dez Que estiveram No mesmo lugar Que eles estiveram Que olharam Para as mesmas coisas Que eles olharam Que comeram Da mesma comida Que eles comeram Eles vão dizer Não Essa terra nem é boa Ela é muito boa Aleluia E de fato Essa terra Ela emana leite E mel Só que no meio desse processo O povo em vez de dar ouvidos Para aqueles dois O povo prefere dar ouvido Para uma multidão inteira Para os outros dez Perdão Prefere desistir Aí quando Deus se dá conta disso Quando Deus observa Deus vai dizer assim Ah vocês não acreditaram? Então vocês vão morrer no deserto Se deram ouvido Para pessoas erradas Então vocês vão morrer no deserto E não é só vocês É a geração inteira de vocês Eu não vim aqui salgar E não vim trazer palavra doce Para ninguém Mas se você não acreditar Na promessa de Deus Você morre com ela Se você não confiar No propósito que Deus tem Você morre com Ele Mas nessa noite Não vai ter morte no deserto Deus vai encaminhar Todo mundo para cá Todo mundo para a terra prometida Vai conduzir todo mundo Ninguém vai morrer no deserto Mas uma geração inteira Morre no deserto Deixa eu abrir uma aspas aqui Tem muita família Que padece Por causa que o sacerdote da família Chega em casa desanimado E derrama o desânimo Para cima de todo mundo Verdade Talvez você tenha filhos Que não estão bem ajustados É porque o que eles experimentam De você É só o teu desânimo Mas eu creio Eu creio que Deus Está nos levantando Aqui essa noite E que a nossa geração Não vai morrer no deserto Os nossos filhos Não morrem no deserto A nossa casa Não morre no deserto A nossa geração Não vai morrer no deserto Nós não vamos desacreditar Daquilo que Deus estabeleceu Quem está pegando essa palavra Quem está pegando essa palavra E pode dar um glória a Deus Aqui essa noite Você vai ser um impulsionador De dizer Nós vamos entrar Para dentro dessa terra Inclusive tem igrejas Que padecem Porque o líder Não acredita Mas em promessas Mas Deus está levantando Muita gente maravilhosa Com uma visão diferenciada Gente que entende Das dificuldades Mas que sabe Que a mão do Deus Todo poderoso Consegue remover Tudo o que a gente tem O povo vai morrer E uma geração inteira Vai morrer no deserto Por ter dado ouvido A pessoas erradas Olhe para cá E depois disso A Bíblia vai dizer Que Deus Vai olhar Para Josué e Caleb Que vieram com esse outro relato De dizendo Que a terra Não é apenas boa Mas que ela é muito boa E vai dizer E vai dizer para eles Eu vou introduzir vocês Dentro dessa terra Aleluia E eu estou garantindo Não só o de vocês Eu estou garantindo Da geração inteira De vocês É porque vocês Interpretaram a vida É porque vocês Conseguiram ter um entendimento Das coisas É porque vocês entenderam Que as minhas promessas São maiores que as minhas promessas São maiores que os gigantes Que você vai ter que atravessar É porque vocês entenderam Que tudo que eu estabeleci Lá na frente O terreno O lugar Eu estou preparando vocês Para vocês entender Que o que tem na vida de vocês É tão maior Do que todas as dificuldades Que você tem que passar No processo e no caminho E como pensam sobre isso Eu estou garantindo Não apenas o de vocês Eu estou garantindo A casa de vocês Eu estou garantindo A geração de vocês Deus vai te levantar Hoje aqui Não para mudar Apenas a tua vida Mas para mudar A vida da tua casa Para dar ânimo Para tua mãe Para ajudar Com os teus filhos Quem tem nessa palavra Que hoje Você coloca de pé Em nome de Deus Glória 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 Olhe para cá Eu já estou terminando Aqui esse texto Aleluia Olhe para mim aqui Esses dias eu me deparei Com uma coisa Que particularmente Mudou O meu posicionamento espiritual Nós tínhamos lá Na congregação Que eu cuidava No passado Uma moça E ela Perdeu a mãe dela Assim de uma maneira Que não há nenhum tipo De explicação A mãe dela Estava super bem No final de semana Não tinha a princípio Nenhuma doença Que pudesse causar Alguma fatalidade Era uma mulher nova Se alimentava bem E eles foram Para um ambiente Para uma chácara Ela começou A ter algumas hemorragias E morreu no outro dia E como todos sabem A mulher Ela é quase que O centro da casa Então tudo passava por ela Ela cuidava Dos remédios do marido Cuidava de quase Tudo que havia na casa Ela era a que conciliava Essa relação entre os irmãos Essa coisa que a mulher Faz dentro de casa Então o chão Daquela casa Parece que desmoronou E essa moça Nós tínhamos No outro mês No mês seguinte Dessa morte Um retiro De jovens Na igreja E eu No meu coração Eu pensei Não Ela não Não vai Não vai nesse retiro Ela tem todos os motivos Para não ir Ela está vivendo Um luto terrível Um luto não esperado Um luto que Particularmente não faz sentido Humanamente falando Só que eu me alegrei muito Porque quando eu fui Para o retiro Eu vi ela lá E só o fato De ela estar lá Eu já comecei A aprender algumas coisas E nós tínhamos O Bruno está aqui O Bruno estava junto lá E nós tínhamos Uma celebração à noite Momento assim Dos jovens De compartilhar uma palavra Um culto como esse Sem equipamento e tal E o líder Teve uma ideia Tão extraordinária Ele resolveu Que todos os jovens Deveriam falar alguma coisa Inclusive eu e minha esposa E trazer alguma coisa Da parte de Deus E eu na minha cabeça Logo pensei Não, ela não A hora que chegar nela Ela vai passar para o próximo E não haveria nenhum problema nisso Só que quando chegou A vez dela Ela tomou a palavra A primeira coisa que ela disse Ela disse assim Deus É Fiel Isso aqui não é clichê E quando ela falou Deus é fiel O espírito já começou a visitar E depois que ela falou Que Deus era fiel Ela disse assim E ele sempre Faz O melhor Quando eu ouvi aquilo Na boca dela Eu disse para Deus É esse tipo de fé Que eu quero A fé que olha Para a dor A fé que olha Para a dificuldade A fé que olha Para o problema A fé que olha Para o câncer A fé que olha Para a dificuldade De caminhar A fé que olha Para as crises E para as quedas E diz Eu ainda creio Que tem algo bom nisso E Deus nos trouxe aqui hoje Para enxertar Esse tipo de comportamento De dizer Isso é um problema Mas Deus vai me dar graça Para me resolver Isso é uma dificuldade Mas Deus Sempre faz o melhor Que fique essa expressão No seu coração Aqui hoje Aleluia A terra É muito A terra é muito Boa Aí alguém deve pensar assim Dilso, mas o filho Está na droga Mas a terra Não deixou de ser Aleluia Dilso, mas a família Acabou de divorciar Mas a terra Não deixou de ser boa Deus vai restabelecer Matrimônios aqui hoje Dilso, mas Bati o carro Mas a terra Não deixou de Ser boa A terra Continua sendo boa Sai do seu lugar Eu quero orar por você Que foi envolvido Por essa palavra Sai do seu lugar Talvez você está nesse caminho Da promessa Mas Deus já projetou um lugar Para você Deus já projetou um ambiente Que ele nem diz que é bom Ele diz que é muito bom Só que ninguém está aqui Está inerte De ter que passar pelo caminho Deus tem coisas preparadas Para pessoas específicas Que tal você Pincelar Essa expressão no teu coração De dizer A terra é muito Boa De você começar a olhar Para tua casa Para o teu relacionamento Não caótica da crise Não caótica Do bate-boca Mas começar a enxergar As coisas de uma outra maneira Eu confesso a vocês Irmãos Quando eu entrei aqui Em 2013 Com duas sacolas de roupa Era só o que eu tinha Eu jamais imaginaria Que no meio daqui De tudo Deus já tinha algo preparado Para mim lá na frente Eu jamais imaginaria Que Deus já tinha Uma esposa preparada Para mim lá na frente Eu jamais imaginaria Que o meu filho Com um mês e meio Já estaria lá na frente Oh glória Só que Tem o caminho da promessa E esse caminho Ele vai exigir De mim e de você Que a gente acredite Que lá na frente Tem algo extraordinário Oh Cheba Sei Que lá na frente Deus já tem algo preparado Que é muito maior Do que todo Todo o processo Do caminho Coloque a mão No seu coração agora Enquanto a Raiane E canta Eu gostaria Eu gostaria que você Começasse a enxergar A tua vida De um outro prisma Começasse a enxergar A tua casa De uma outra maneira Começasse a enxergar A tua vida reestruturada Você é livre das drogas Você é livre do crime Deus está produzindo Alguma coisa Aqui essa noite Deus está encorajando O pessoal O Espírito Feche os seus olhos E fique com a mão no coração Cante reino